Olá, tudo bem? Marcela Kira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial pra você. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre aquecimento, sobre água quente, ter ou não ter um sistema de aquecimento de água na sua casa. Essa foi uma pergunta que a Kelly me deixou e Kelly, de todas as coisas que você me perguntou, eu só não vou falar sobre os valores, sobre quanto custa o sistema, porque isso varia muito de região pra região, mas nesse vídeo eu quero te explanar algumas coisas, te explicar algumas coisas e espero que você possa decidir se você coloca ou não aquecimento na sua casa. Eu quero te falar sobre dois sistemas, que seria o aquecimento solar, quando eu utilizo toda a energia do sol pra aquecer essa água, ou o aquecimento a gás, quando eu utilizo gás pra aquecer a água da casa. Basicamente os sistemas eles funcionam, bom, o sistema de água, de aquecimento solar ele funciona com placas ou tubos que ficam normalmente na cobertura da sua casa. O sol bate, esquenta essa água, isso vai pra um sistema, pra um reservatório que nós chamamos de boiler, e ali ele armazena essa água quente e dali distribui pros pontos de água que você quer na sua casa. O aquecimento a gás, então nós temos um botijão de gás e temos um aparelho onde quando você aciona a água, a água passa por esse aparelho, ele acende uma chama, ele esquenta essa água com o calor, com o fogo, através do gás, através da queima do gás, e isso vai, não tem nenhum armazenamento de água, ele passa a água fria por ali, ela é aquecida e vai pros pontos de consumo, seja chuveiros, torneiras. Então eu tenho esses dois sistemas. Então vamos lá, se você mora em regiões muito frias, onde a incidência do sol é pouco, eu não tenho tanto sol, não faz sentido você ter um aquecimento solar. Porém, se você mora em regiões onde a incidência do sol é, você tem bastante sol, bastante períodos de sol durante o ano, faz sentido sim você ter um aquecimento solar. Aquecimento a gás. Sempre você precisa estar dando a manutenção, sempre você precisa estar trocando o gás assim que ele acaba para que você tenha água quente. Então, te dá um certo transtorno e sempre você, além do sistema, além de você comprar o sistema, sempre você precisa estar comprando o botijão de gás assim que ele acaba. E o consumo dele depende do seu uso, depende da sua economia. Assim como no elétrico, tem a sua economia. Diferente do sistema solar. Uma vez que deu sol, a água está aquecendo. Você não paga mais por isso. Você não tem manutenção com isso. Você comprou o sistema, logo, comprou o sistema e acabou. Você não precisa mais ter um gasto mensal, por exemplo, com esse aquecimento. Supondo que você não queira colocar o aquecimento, você não queira colocar o sistema, porém você quer deixar todas as tubulações já passadas nas paredes. Você quer deixar toda a espera pronta. Porque vai que no futuro você resolve colocar, ou se você está fazendo um imóvel para venda, ou se você já pensa em construir a sua casa e colocar ela para venda no futuro, é um diferencial. Você tem aí um diferencial a mais para oferecer para a pessoa que vai comprar a sua casa. Só que daí eu preciso cuidar com duas situações. Se você opta por colocar um sistema de aquecimento solar, toda a nossa tubulação precisa ir para o teto, ir lá para o telhado, que é lá no telhado onde vai acontecer o aquecimento. Se você opta por comprar um, ou por colocar um sistema de aquecimento a gás, toda a nossa tubulação precisa ser direcionada para algum lugar, normalmente isso vai ficar no térreo, algum lugar onde será posicionado o aquecedor. Isso não será no teto. Então, uma vez que você opte por colocar aquecimento solar, a tubulação sobe. Uma vez que você opte por colocar aquecimento a gás, essa tubulação tem que ir direcionada para o ponto onde vai ficar o aquecedor. E esse aquecedor precisa ser instalado em um local de ventilação. Vai que dá um vazamento de gás, isso não pode ficar enclausurado. Eu preciso ter uma circulação de ar para que esse gás não fique enclausurado. Com relação a tubulação, é uma tubulação diferente sim. A tubulação de água fria da sua casa é uma. E a tubulação de água quente é outra. Então, você não pode usar as mesmas tubulações. Se você vai colocar o sistema de aquecimento, os seus registros da torneira, a sua torneira ou seus registros de chuveiro, são diferentes também. Então, você precisa ter um registro de água fria e um registro de água quente. Existem alguns registros que nós chamamos de monocomando. É um único registro que ali dentro já tem um misturador embutido. Se você opta por aqueles registros que são separados, você precisa, além disso, colocar o misturador de água. É uma peça, faz parte do encanamento e da sua tubulação. Então, caso você opte por fazer um sistema de aquecimento, lembre que você vai precisar comprar os tubos de água quente. Você precisa contratar uma mão de obra especializada para instalar a sua tubulação de água quente. Você precisa ter os registros, os misturadores, os monocomandos. Tudo precisa ser direcionado para esse equipamento. Você não precisa fazer a instalação, a compra do equipamento de início da sua construção, da sua casa. Mas você precisa saber qual vai ser o equipamento. O grande inconveniente de um sistema de aquecimento, que eu percebo muita gente falar, você coloca, por exemplo, o aquecimento de água na torneira de um banheiro. E normalmente o gasto na torneira do banheiro é bem rápido. Você vai lavar uma mão, você vai escovar uns dentes. O consumo de água é pouco e você não fica muito tempo com a torneira ligada. Acontece que para que você espere essa água, a água quente chegar até a sua torneira, vai muito tempo, desperdiça-se muito a água. Então, muitas pessoas não gostam dos sistemas de aquecimento pelo consumo exagerado de água. Então, se você tem aí uma veia de sustentabilidade, se você pensa nas gerações futuras, nem sempre o aquecimento de água, para esse ponto, ele vai ser importante, ele vai ser, talvez, ser prático. Diferente de um chuveiro, por exemplo, quando você vai ficar ali por pelo menos 5, 10 minutos no chuveiro, então dá tempo de essa água aquecer. Se você quiser fazer uma conta aí, faz um orçamento do valor do sistema do aquecimento, para você saber se vale a pena ou não. Então, pega o X mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais, que seria o aquecimento, por exemplo, solar, que você vai gastar aí na sua casa, e divide por quanto você gasta de luz, qual que é o consumo seu de luz. Obviamente, não são todos os aparelhos que você vai computar. Você não consegue fazer bem essa conta. Seria só chuveiro, talvez um aquecedor de água, coisas que realmente vão poder ser comparadas. Uma geladeira ligada, por exemplo, não faz sentido você comparar nessa conta que eu quero te fazer. Mas só para você ter uma ideia. Então, você vai pegar o gasto que você vai ter no sistema e dividir pelo seu gasto mensal aí de luz. Você vai ver com quantos meses serão necessários para que o sistema seja pago. Para você ver se vale a pena ou não você comprar esse sistema, se vale a pena você fazer esse investimento. Tá bom? É uma coisa bem pessoal, bem particular. Cada família vai poder dizer aí se quer ou não esse sistema. Algumas pessoas já são bem acostumadas a trabalhar com isso, outras pessoas não são acostumadas. E uma solução que a gente tem dado para as mulheres que, em regiões bastante frias, vão lavar louça e acabam sofrendo com água fria, lavando louça por bastante tempo, é que você compra um aquecedor de água que fica embaixo da pia, você liga direto na sua torneira, ele é elétrico, tá? Então, se você vai lavar louça em um dia que está bastante frio, você liga esse aquecedor elétrico, obviamente vai estar consumindo energia. Pelo menos você não precisa gastar com todo um sistema de aquecimento e você tem ali a água quente, tá? Marcelo, você falou lá no começo que eu poderia montar todo o sistema e não colocar o aquecimento. Mas como que vai ficar o meu chuveiro? Como que isso funciona? Você vai ter os dois registros do seu chuveiro, na sua torneira, em todos os pontos que você quer. Só que, por exemplo, o seu chuveiro, ele vai ser um chuveiro elétrico. Então, ele vai ficar ligado quando você não tiver o sistema, somente o registro de água fria funcionando e o chuveiro vai ficar ligado lá no morno, no quente, enfim. Quando você instalar esse aquecimento, o seu chuveiro, você coloca ele para a água fria, deixa ele sempre no frio e você usa o registro de água quente e o registro de água fria. Supondo que no seu aquecimento a gás, acabou o seu gás, você vai lá e utiliza o chuveiro elétrico. Supondo que no seu aquecimento solar, você passa um bom tempo aí sem sol e a sua água não esquenta. Então, você vai lá e utiliza o chuveiro elétrico, tá bom? Essas foram as minhas dicas. Espero que eu possa ter te ajudado aí, Kelly, nas suas escolhas. E se você que assistiu esse vídeo também, foi impactado aí com esse vídeo, foi relevante para você, as informações foram relevantes, diz para mim aqui nos comentários, marca os seus amigos, distribui esse conteúdo para o maior número de pessoas. Me ajuda aí a crescer esse canal e fazer com que esse canal seja aí o maior canal de construção residencial aqui do Brasil. Certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.